Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PCDF, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para PCDF. Eu tenho certeza que com o método MPP você terá a oportunidade de aprender matemática e usá-la a seu favor na hora da prova. A matemática não será mais a sua inimiga. Legal? O método MPP tem esse poder de transformação. E juntos, como eu sempre falo, juntos, conseguiremos essa vaga. Basta você acreditar no método MPP. Tudo lindo? Então, pessoal, é isso aí. Simbora! Olha aí na telinha, pessoal. PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Como estudar matemática, parte 4. Legal? Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a nossa hashtag. Já viralizou. Somos todos MPP. Se você está fechado com o MPP, coloca aí a hashtag. Somos todos MPP. Recadinho de sempre. Antes de começarmos a quebrar as questões do Sebrasp. Já está aí, já estou olhando, já está aí no bate-papo, no chat, o material da aula. Então, baixe o material da aula. O Júnior, nosso colaborador, ele já colocou aí, para facilitar a nossa vida, o material. Mas, lembrando, você que não participou do chat, deixamos sempre o material na descrição do vídeo. Ah, Marcon, cadê o material? Está aqui, na descrição do vídeo. Mas, quem participa da estreia, a gente dá essa colher de chá e já coloca aqui no chat, para o aluno baixar. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando o sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Tudo lindo? Lindão? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa aulinha. Está aqui, caneta e papel na mão. E sim, bora. Olha aí a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Pegar aqui o meu marcador e vamos que vamos. Um navio está carregado com dois produtos siderúrgicos, A e B. Sabendo que a razão, olha a palavrinha mágica, entre o peso do produto A e o peso do produto B, é igual a dois terços. Com isso, julgue o item que se segue. Se a soma dos pesos, dois produtos é 285 toneladas, então o peso do produto A é superior a 100 toneladas? Vamos verificar isso. Vamos lá, pessoal. O aluno que acompanha aí as aulas do MPP já está ligado. Olha a palavra mágica. Questão que fala de razão, coloca o K, que vem a solução. Não é isso? Questão que fala de razão, coloca o K, que vem a solução. Vamos montar aqui a razão. Ele diz o seguinte no probleminha, que a razão entre o peso do produto A e o peso do produto B é igual a quanto? Dois terços. Passando isso para a linguagem matemática, A sobre B tem que ser igual a quanto? A dois terços. Razão é uma divisão. É um quociente, não é uma divisão. razão é igual a dois terços. Então, A sobre B tem que ser igual a dois terços. O que eu falei para você? O mnemônio, o macete, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, a gente vai colocar tudo em função do K. Quem vai ser o A? O A vai ser igual a dois K. Quem vai ser o B? O B vai ser igual a três K. Só que ele fala na questão, ele fala na questão o seguinte, que a soma dos pesos dos dois produtos é igual a quanto? A 285 toneladas. Então, se eu somar o A, o peso do A com o peso do B, isso tem que dar quanto? 285. Vem tranquilo que você vai entender tudo. Sem trauma. Zero, zero trauma. Vamos lá. 285 é a soma. Então, se eu pegar o peso do A e somar com o peso do B, tem que dar 285. Tranquilão na nave. Simbora. Então, 2 mais 3, 5. 5K vai dar 285. K vai ser igual a 285. Dividido por 5. Sem gritaria, vou lá para o cantinho da prova fazer a continha, para não atrapalhar o coleguinha do lado. Tio Marcos, fala sobrinho, fala sobrinho. Tranquilácio, né? Essa continha, né? Você está à vontade aí, né? Tranquilo. Zero trauma. Vou fazer aqui a minha continha. E você também vai fazer aí a sua. E já coloca aí no bate-papo o resultado dessa conta. Sem a utilização da calculadora. Por favor, mete a mão nisso aí. Aqui é estudante raiz. Tem que meter a mão para aprender. Matemática só aprende rabiscando o papel. Não tem jeito. Então, vamos lá. 28 por 5. Vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 28, está faltando 3. Abaixo, 5. 35 por 5, 7. Resto 0. Lindo. Ó. Está aqui, ó. Olha lá, ó. O K vale 57. Se eu achei o valor do K, já tem como eu encontrar o peso do produto A. O peso do produto A é igual a 2K, ó. Pega a visão, ó. A é igual a 2K. Não é isso? Então, A vai ser igual a 2 vezes 57. Isso aí vai dar 114. 2 vezes 7, 14. 1, 10 com 1, 11. Vai dar 114 toneladas. Beleza? Então, pessoal, esse é o valor, esse é o peso do A. Você não precisa colocar os zeros da tonelada. Tá legal? Não precisa colocar. Já está subentendido ali num probleminha. Ah, Marcão, prefiro colocar. Beleza. Você vai chegar à mesma conclusão. Nesse caso, não precisa. Agora, vamos lá no item. Zero trauma? Céspio NB, sim. Encontramos a resposta. Ó, esse é o peso do A. agora precisamos analisar o item. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Caramba, quase. Mas dá para visualizar ali. Vamos lá agora no item. Se a soma dos pesos dos dois produtos é 285, então o peso do produto A é superior a 100 toneladas, essa informação não está correta. Por que que não está correta? Porque o peso do A foi 114. Se a informação não está correta, pessoal, não está correta, né? O inimigo agindo aqui. Ô, loucura! É inimigo. Perdão, pessoal. Tá? Voltando aqui. O peso do produto A é superior a 100 toneladas? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria o quê? Certo. Quase o inimigo pegou aqui. Beleza? Então, é superior a 100 toneladas? Sim. A informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Legal, né? Então, questão que fala de razão, coloco cá que vem a solução. Legal. Do probleminha de razão e proporção, passamos para probabilidade, tema certeiro nas provas do Sebraspe, antigo SESP-NB. Vamos lá, para cima. Muitas pessoas têm buscado na atividade física uma saída para o estresse da vida moderna. Em uma pesquisa, solicitou-se a 220 pessoas que respondessem a seguinte pergunta. Você pratica algum tipo de atividade física? Os resultados da pesquisa estão descritos na tabela abaixo. Aí, todo mundo está vendo. Galera que respondeu sim, que pratica atividade física, tanto do sexo feminino quanto do masculino, e a galera que respondeu não, que não pratica. Também do sexo feminino, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Aí, vamos lá, agora que você tem que prestar atenção. Olha o item, olha a pergunta, olha o que o SESP está falando. Considerando essa amostra, escolhendo-se ao acaso uma pessoa que pratica alguma atividade física, a probabilidade dela ser do sexo feminino é superior a 40%. Então, vamos lá, método MPP. Probabilidade pelo método MPP é o que eu quero sobre o total. Essa é a formulazinha que aplicamos aqui no método MPP. É o que eu quero sobre o total. Primeira coisa, vamos encontrar o total. O total de casos, né? O meu espaço amostral em análise, o meu total de casos. Olha o que ele falou aqui, olha. Ele vai escolher ao acaso uma pessoa que pratica atividade física. Então, quantas pessoas praticam atividade física? São as pessoas que responderam sim. Aí eu tenho que somar aqui, 45, perdão, 46 mais 38. Então, pessoal, é a probabilidade condicional. Ah, Marcão, achei que o total era 220. Você errou. Por quê? Olha lá na questão. Ele vai escolher uma pessoa, ao acaso, dentre as pessoas que praticam alguma atividade física. Então, quantas pessoas praticam atividade física? São as pessoas que responderam sim. Então, vou somar aqui, 46 mais 38, isso aí vai dar 84. Então, o total de casos seria esse daqui. Agora, o que que eu quero dessas 84 pessoas? O que que eu quero? Eu quero uma mulher. O que eu quero está sempre associado à pergunta. Beleza, o total seria 84. Total de pessoas que praticam atividade física. São as pessoas que responderam sim. Beleza. Agora, o que que eu quero dessas 84 pessoas? Eu quero somente as mulheres. Então, quantas mulheres praticam atividade física? 46. É só você olhar lá na tabelinha. Se eu já tenho esses caras, eu já posso montar a minha probabilidade. Por quê? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, probabilidade vai ser igual a 46 dividido por 84. Legal. Aonde o aluno se dá mal? Aonde começa essa tempestade? É nessa pontinha aqui. O aluno meter a mão para fazer essa continha. Você não vai fazer isso. Vou te passar agora um macete. Beleza? 0, 0, 0, 0 trauma. Então, chegou a hora do bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. É o método do NTP. Você não vai dividir. Montou a probabilidade? Você vai olhar o que o SESP está falando e vai comparar. Olha o que o SESP está falando. A probabilidade dela ser do sexo feminino é superior a 40? Aí, você vai fazer exatamente isso. O que ele está dizendo para a gente? 46 sobre 84, que é a probabilidade, é superior a 40%. Só que 40% é uma fração. O que é 40%? É 40 sobre 100. Então, o que o SESP está falando para a gente? Que a probabilidade é maior que 40%. Ou seja, 46 sobre 84 é maior, é superior que 40 sobre 100. Só que a gente não vai dividir, a gente vai multiplicar. É mais fácil dividir ou multiplicar? Multiplicar. Então, quando você montar isso daqui, você vai cruzar. É o método da borboleta. É o que usamos lá na fração. Você vai cruzar. Montou ali o esqueminha, você vai cruzar. Aí, você vai analisar, você vai cruzar. 46 vezes 100, vou multiplicar, 46 vezes 100, vai dar 46 600. Rolou estresse nessa quantia? Não. Zero trauma. 84 vezes 40, vou multiplicar aqui, 84 vezes 40, vai dar 16, vou 1, 8 vezes 4, 32, com 1, 33. Aí, eu vou acrescentar mais um zero. Deixa eu sair daqui, que eu estou em cima da questão. vou acrescentar ali mais um zero, vai dar 3.360. Aí, que entra o macete. Multiplicou, cruzou ali, multiplicou. Agora, você vai fazer o seguinte, a gente vai comparar os resultados. Se a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao compararmos o resultado, a resposta for não, significa que o item está errado. Cara, esse macete é sensacional e derruba várias questões do SESP. Como é que a gente vai comparar? É só você olhar aqui os valores. 4,600 é maior que 3,360? 3,360? Coloca aí no bate-papo para mim, sim ou não? Vou comparar, vou analisar agora os valores. 4,600 4,600 é maior, é superior a 3,360? Sim. Se a resposta for sim, o item está o que, pessoal? certo. Com certeza, se você dividir a fração, o resultado será superior a 40%. Então, pessoal, o item na nossa prova estaria o que? Certo. Lindo, 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 lindo. Gostaram dessa dica? Então, essa dica, pessoal, deixa eu voltar aqui, ela é fundamental no SEBRASP. Provinha do SESP, de certo ou errado, sempre tem uma parada dessa. No final, ele pergunta, é superior a 70? É inferior a 20? Sempre tem uma parada dessa. Só que você não vai dividir, você vai multiplicar, você vai aplicar o método MPP. Legal? Lindo, né? O macete. Então, vamos lá, passamos agora para a próxima questão. É uma questão conceitual, né? olha aí, se f de x é igual a função tal, e g de x é igual a função tal, em que, aí vem o domínio, julgue o item que se segue. Então, ele te deu ali duas funções, né? Ele jogou ali duas funções quadráticas e está pedindo o seguinte para a gente, ele está afirmando o seguinte, pedindo, ele está afirmando o seguinte, aqui é o item, a função g de x é ímpar? vamos analisar. O céspede, ele está sempre em atitude suspeita, a gente tem que sempre analisar o que o céspede está falando, ele está falando que a função g de x é ímpar. Aí entra o conceito. Vamos lá, função função par. Qual seria o conceito de uma função par? É muito fácil, eu sei que você não sabe, mas é bem tranquilo. Quando uma função é par, aí vamos lá, quando g de x foi igual a g de menos x. Então, para essa função g ser par, g de x tem que ser igual a menos, g de x tem que ser igual a g de menos x. Agora, para essa função ser ímpar, vou colocar ali em cima, tem toque. Vamos lá, vou passar ali para cima que eu tenho mais espaço. Vamos lá. Então, a primeira coisa para a gente matar essa questão é o conceito de função par e função limpa. Beleza? Vou colocar aqui, função par. Quando uma função é par, como a gente está falando da função g, seria o seguinte, para a função g ser par, g de x tem que ser igual a g de menos x. Legal? Para a função ser ímpar, a função g de x tem que ser igual a menos g de menos x. Essa é a parada que o aluno deveria saber. Esse conceito de função de função e o conceito de função limpa. Aí a gente vai testar a função. G de x olha como é tranquilo. Você mesmo vai me dar a resposta. Vou fazer um teste aqui. g de x é igual a x ao quadrado menos 3. Então, vamos lá. Vamos considerar o x igual a 1. Então, g de 1, aonde tem x eu coloco 1. Isso seria igual a 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado vale 1. 1 menos 3 seria igual igual a menos 2. Agora, vamos encontrar g de menos 1 para a gente poder analisar se é par ou ímpar. Menos 1 ao quadrado menos 3. Não é isso? Ficaria dessa forma. Só que negativo elevado a expoente de par fica positivo. Então, vai dar a mesma coisa. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 3 vai dar quanto? 2. deixa eu sair daqui que vai cortar. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que g de x é igual a g de menos x. Sim ou não? Vê se não foi essa a conclusão que nós chegamos. Que g de x é igual a g de menos x. chegamos à conclusão que g de 1 é igual a g de menos 1. Vê se não é isso. Sim ou não? Vou fazer mais um exemplo para mostrar para você que essa função é par. g de 2 vai ficar função rima com substituição. Onde tem x eu coloco 2. Vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 3. Quanto é que dá 2 ao quadrado? 4. 4 menos 3 vai dar 1. Agora, vamos lá. Eu tenho que encontrar g de menos 2. Para saber se é par ou ímpar eu tenho que encontrar o g de menos 2. Aí vai ficar menos 2 ao quadrado menos 3. Só que negativo elevado à expoente par fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 3 é igual a 1. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que g de x é igual a g de menos x. Então, essa função com certeza é par. Legal? Fiz 2. Testei aqui dois valores para ratificar o que eu estou falando. Com certeza essa função opa, olha a caneta. Essa função g ela é uma função par. Por que que ela é uma função par? Porque g de x é igual a g de menos x. Ficou claro isso para vocês? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos analisar o item. A função g de x é ímpar? Não. essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item na nossa prova estaria o que? Errado. Legal? Então, pessoal, por ser uma coisa nova para você, você está apavorado. Mas é fácil o entendimento. O vídeo vai ficar aqui e você vai poder ver várias vezes. Você tem que olhar a regrinha. Para ser uma função par, o g de x tem que ser igual ao g de menos x. Beleza? Ou seja, o g de 1 tem que ser igual ao g de menos 1. O g de 2 tem que ser igual ao g de menos 2. O g de 3 tem que ser igual ao g de menos 3. E assim sucessivamente. E testando ali os valores, aconteceu exatamente isso. Aconteceu exatamente isso. Então, pessoal, essa função com certeza ela é uma função par. Legal? Aqui eu esqueci do sinal, né? Que eu botei 2. Que seria menos 2, né? Que eu esqueci do sinal lapso de memória. Aqui seria menos 2, tá? Só pra ficar legal, pra ficar certinho. Com certeza eu falei certo e escrevi errado. Às vezes acontece isso. Loucura, loucura, loucura. Mas faz parte. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Beleza? eu sei que você tá aí desesperado, né? Esse momento aí de pandemia, trancado dentro de casa. Mas qual é o conselho? Aproveite esse momento pra você estudar, pra você se qualificar. Porque a mudança, com certeza, a mudança é possível. A gente pode virar esse jogo. Ah, Marcão, pô, já tentei de tudo, fico reprovado em matemática, pô, eu olho matemática no edital. Você tem matemática, eu nem faço concurso. Então, a matemática, pessoal, ela tá sendo um problema na sua vida. Só que estamos aqui pra virar, pra mudar esse jogo. E pra mostrar pra você que é possível, olha esse depoimento do Ivan Felipe. Olha que depoimento bacana. quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Era muito preguiçoso e não fazia as questões, mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método. fazia todas as questões todos os dias, fiz o concurso e gabaritei. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao MPP por isso. Obrigado. Então, pessoal, tá aí. É possível? É possível. o Ivan não mandava bem em matemática, não fazia concurso por causa da matemática, mas chegou um momento que ele decidiu. O sucesso é uma decisão. Ele decidiu. Vou enfrentar esse trauma, vou enfrentar esse problema. Encontrou a gente, provavelmente aqui no YouTube, fez o investimento dele, comprou o curso e daí decolou. Aplicou o método do MPP nas questões e está aí sorridente, feliz, com certeza, e deixou aí um depoimento para a gente. Com certeza, você deve estar passando por esse drama e eu estou mostrando para você que é possível essa virada. Mas, para isso acontecer, pessoal, você tem que tomar uma atitude. Você. Tudo começa daí. você tem que tomar uma atitude. Você tem que acreditar que é possível a gente vencer todos esses obstáculos. Será fácil? Não. Você vai aprender de um dia para o outro? Não. É o que eu venho falando. É o que? É um processo. Matemática é um processo. Só que várias pessoas, o grande entrave está aí. As pessoas querem chegar no resultado, mas não querem passar pelo processo. As pessoas acham que vai acontecer um milagre divino. Não. Não vai acontecer um milagre. E quanto mais você reclama, pior vai ficando a coisa. Quando eu falo brincando, é embora o choro, se embora. É isso aí. Errou, apaga e faz de novo. Matemática é treinamento. Treinamento. É treinamento. e você, eu tenho certeza que com o método MPP, você terá oportunidade de aprender matemática e, como eu falei lá no início, vai passar a usá-la a seu favor na hora da prova. Legal? Vamos juntos que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aqui a próxima questão. Geometria, poderia faltar na nossa prova uma questão de geometria. Vamos lá. Na figura, com as medidas em metros, estão representados dois terrenos adquiridos por Xavier. Sendo que o terreno 1 tem a forma de um trapézio e o terreno 2 tem um formato retangular. se a área do terreno 2 é de 180 metros quadrados, o perímetro do terreno 1 é superior a 60? Vamos analisar. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? A área do terreno 2. Terreno 2 seria esse cara aqui. É um retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? é base vezes altura. Então, 20x tem que ser igual a 180. x vai ser igual a 180 dividido por 20. x vai ser igual a 9. Então, já encontrei o valor do x. Usando a formulazinha da área, encontrei o valor do x. Então, se aqui é 9, aqui também é 9. Não é isso? Então, o valor de x vale 9. Vamos lá, pessoal. Ele quer o perímetro desse terreno aqui, do terreno 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar a altura. Baixei aqui a altura desse triângulo. Aqui vale 9, não é isso? E aqui vale 8. Como tudo isso aqui vale 20, aqui só pode ser 12. Sim ou não? Tudo isso aqui vale 20. Então, se aqui é 8, aqui só pode ser 12. 20 menos 8 vai dar 12. Aí, eu formei um triângulo aqui. Triângulo, retângulo aqui no cantinho. Só que eu não vou usar Pitágoras. Eu vou usar a ideia dos triângulos pitagóricos. Você tem que memorizar três triângulos. Vou colocar aqui os três. O mais famoso, que é o 3, 4 e 5. Depois, temos aqui o 6, 8 e 10. Temos aqui o 5. Deixa eu sair dali para você ver. 5, 12 e 13. Beleza? Isso vai facilitar a sua vida. aí você vai verificar a proporcionalidade. Vamos lá. O que que eu fiz com 4 para ele se transformar no 12? A ideia aqui é encontrar a constante de proporcionalidade. O que que eu fiz com 4 para ele se transformar no 12? O que que eu fiz com 3 para ele se transformar no 9? Então, pessoal, ao invés de você sair aplicando o teorema de Pitágoras, que está aqui, potenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, cara, memorize os principais pitagóricos, memorize os triângulos pitagóricos, porque isso vai facilitar a sua vida. Legal? Aí, pessoal, olhando aqui, percebemos que a constante de proporcionalidade é 3. Por quê? 4 vezes 3 vai dar 12 e 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a hipotenusa só pode ser igual a 3 vezes 5. Quanto é que dá 3 vezes 5? 15. No talento, encontramos aqui a hipotenusa. através da ideia do pitagórico. Beleza? Deixa eu apagar aqui esse tracinho. Por quê? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos encontrar o perímetro do terreno 1. O que é perímetro? É a soma dos lados. Eu vou até acender esse trapézio. Vou colocar aqui de vermelho. Soma dos lados. O que interessa é o entorno da figura. isso aqui que interessa pra gente. Eu tenho que somar isso daqui. Então, vamos lá. Somando ali os lados do trapézio, qual é o valor que você encontrou? Vamos lá. 2p é a representação de perímetro. 2p é a mesma coisa que perímetro. E quanto vale o perímetro desse trapézio? Quanto vale o perímetro desse trapézio? marcam moleza. Eu vou somar os lados. Começando aqui. 9 mais 8 perímetro é a soma dos lados. Mais 15, não é isso? 9 mais 8 mais 15 15 mais 20. Legal? Essa seria a soma que você deveria fazer. É o entorno da figura. Então, vamos lá. 9 mais 8 17 17 mais 15 vai dar 32. 32 mais 20 52 metros. Esse seria o perímetro do trapézio. Aí, vamos olhar o que o SESP está falando. A área do terreno 2 é de 180 metros quadrados. Então, vamos lá. Perímetro do terreno 1 é superior a 60 metros? E aí? Sim ou não? Foi superior a 60 metros? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, o item na nossa prova estaria errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, deixa eu voltar para você não ir embora. Marcão, não, 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 não termina. Pessoal, acabou. essa foi a nossa última questão. Arrebentamos aqui em mais uma aula para a PCDF. Com certeza o Sebrask é uma banquinha traiçoeira. Às vezes você encontra a resposta e se confunde ali na hora de analisar o item. Então, você tem que ter frieza. SESC-UNB é cabeça de gelo. Fez a questão, dá aquela respirada marota e volta lá para analisar o item. Você vai analisar se o SESC está falando a verdade ou se o SESC está falando uma mentira. Em outras palavras, se o item está certo ou se o item está errado. Legal? É treinamento. Já estamos aqui na quarta aula e com certeza você vai evoluindo aula a aula. Lembre-se, matemática, estudar matemática é um processo. Você tem que ter calma. Vamos lá, pessoal. vamos agora direto ao ponto. Vamos lá. Não vai embora. Olha aqui. Se você sofre para aprender matemática para PCDF, está aqui a solução. É o nosso curso específico. Pô, Marcão, eu quero ser policial civil. Esse é o meu sonho. O meu pai, a minha família, cara, eu nasci com isso. Eu não quero fazer outro concurso. Eu quero esse concurso aqui e a matemática está pegando. Então, está aqui a solução. Esse é um curso específico com foco no Sebrasp. Beleza? E esse curso está com dois bônus. Além de toda a parte teórica, matemática, raciocínio lógico, você terá acesso a dois bônus. Legal? e você já deve estar se perguntando aí, Marcão, quanto custa tudo isso? Pessoal, se fôssemos cobrar por tudo que oferecemos, o valor do seu curso, deixa eu olhar aqui, seria de R$454,70. Como eu sempre falo, o nosso objetivo não é esse. é como o nosso objetivo aqui é levar o método para todo mundo. Então, tiramos esse preço e olha o valor, pessoal. Olha o valor que você vai pagar. De R$454,70, seu curso hoje está saindo por R$10, de R$19,99. esse é o valor promocional que colocamos para você ter acesso a esse curso. De R$554,70, hoje você está levando esse curso por R$10, de R$19,99. Então, vai lá, não perca essa oportunidade, porque com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. E Sebrás, que a gente sabe que o negócio é sério, e você tem que estar bem preparado para você arrebentar no dia da sua prova. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o Júnior. Ele está aí no bate-papo prontamente para tirar todas as suas dúvidas. Então, pergunta para ele. Ah, Marcão, outro concurso. Também você pode perguntar para ele. Ah, Marcão, já quero comprar. Beleza, ele já vai colocar aí o link do curso para você. Aí fica seu critério. Se você quiser conversar com ele, ele está aí à sua disposição. Beleza? Falamos aqui do curso. Agora, vamos lá. Vou te passar aqui dois recadinhos rapidamente. Primeiro, primeiro recadinho. Está liberada a nossa aula IQM. O que significa IQM, pessoal? Interpretando questões de matemática. Fizemos uma aula específica sobre esse assunto. Nessa aula, vamos te ensinar o passo a passo de como aprender a interpretar questões de matemática. Sempre, sempre com o auxílio do método MPP. Essa aula é totalmente gratuita. Esse evento é gratuito. E para participar é muito simples. Basta você clicar no link que o Júnior vai colocar aí para vocês. Esse link também fica aqui na descrição do vídeo. Mas, como eu falei, a ideia é facilitar. Então, quem está participando aqui do chat, ele vai colocar aqui o link para você. Basta você fazer a inscrição. Marcando a inscrição, coisa chata, burocrática. Cara, nada disso. É muito simples. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Só isso. Vai clicar lá, vai confirmar, já vai cair automaticamente na aula. Beleza? É muito simples. E o próximo recadinho é o nosso canal do Telegram. Beleza? É o nosso canal do Telegram. É mais uma fonte de conteúdo gratuito que criamos com muito carinho para vocês. Muito simples. Para você entrar para o nosso Telegram, basta você clicar no link e seguir ali o passo a passo. É muito simples. É parecido com o WhatsApp, só que muito mais fácil de mexer. E facilita também o nosso trabalho, porque agora a gente canaliza tudo em um mesmo lugar. Então, além de facilitar a vida de vocês, também facilita a nossa. Por quê? No WhatsApp, a gente tinha que criar vários grupos. Infelizmente, acontecia isso. lotava um grupo. A gente já estava sei lá com quantos grupos. Então, isso ficava uma coisa ruim. Agora não. A gente canaliza tudo num lugar só. E além disso, da facilidade, eu vou te dar aqui três motivos para você entrar para o nosso canal do Telegram. Olha lá. Primeiro deles, vou te dar aqui três motivos. Primeiro deles, o resumo da aula. Quem estiver no canal terá acesso ao resumo da aula de hoje. Então, todas as minhas anotações, tudo que eu anotei ali na aula, você terá acesso. Então, esse seria o primeiro motivo para você entrar para o canal. Quer o resumo? Quer as minhas anotações? Entra para o canal. Por quê? Sempre no término da aula, a gente faz a publicação em PDF lá para vocês. Então, esse seria o primeiro motivo. O outro motivo é o seguinte. Quem estiver no canal terá acesso a uma aula ao vivo por semana. A gente vai fazer uma live com vocês uma vez por semana. Vamos começar com as lives semana que vem. Junho, a gente começa com o projeto. A gente vai publicar lá a programação, o assunto de cada aula. A gente vai colocar a programação do mês, mês de junho. Primeira semana, a aula tal, segunda. Então, você ainda vai ter acesso a uma aula exclusiva para quem é aluno ali, para quem é membro, melhor dizendo, do canal. Então, quem é do canal, além do resumo, vai ter também uma aulinha ao vivo por semana para vocês. e o último motivo seria descontos. Quem participar do canal terá acesso a descontos a todo produto que a gente lançar. Lançamos a triade, vai ter uma condição especial para a galera do canal. Lançamos um novo curso, sempre a galera do canal vai ter alguma coisa boa, vai receber um desconto, alguma coisa boa, você terá. Então, é muito importante que você esteja no nosso canal do Telegram. Então, está aí os dois recadinhos, vai lá, tome uma água, se você ainda não assistiu, cara, assista a nossa aula IQM, porque no final da aula IQM tem uma surpresa para você. Você conhece a nossa turbinada 2.0? Então, assista a aula IQM, que no final tem uma surpresinha bem bacana para vocês. Legal, 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 legal? E aqui é a minha mensagem, que eu estou carregando já há algum tempo. As pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Então, vai lá, toma uma aguinha e assista a nossa aula IQM e entre para o nosso canal do Telegram. Beleza? Um forte abraço, uma boa noite e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, forte abraço.